Bom, mais cedo foi vazado aí o novo modo criativo e também, né, o suposto novo local lá em fábrica de descargas. E, manos, agora há pouco, lá na App Store dos dispositivos iOS, a imagem que aparece no aplicativo do Fortnite são, aparentemente, skins aí da próxima temporada. Skins do passe de batalha, melhor dizendo, da sétima temporada. E olhem só, manos, essa imagem aí. Mostram três skins. A do meio, provavelmente, é a skin da categoria 1 do passe de batalha. Aquela que mostrou no primeiro teaser, tá ligado? Aquele monstro de gelo, vou dizer assim. A skin da esquerda é aquela skin feminina que está esquiando, né, que mostrou também no primeiro teaser e mostrou no teaser de ontem também. A skin da direita pode ser que seja a skin que mostra lá no fundo, né, enganchado lá no zipline. Pode ser sim, mas é provável que seja também uma skin do passe de batalha. E se vocês notarem bem, no canto direito, do lado dessa skin do cara barbudão, tem um olhinho ali, tá ligado? E esse olho, provavelmente, é da skin da Wansai, que está nos arquivos do jogo há um bom tempo. E é bem possível, manos, que por causa dessa imagem, a skin da Wansai seja lançada no passe de batalha da próxima temporada. Então, manos, eu não sei se os vazamentos são propositais, pra falar a verdade. Porque é muito estranho, toda temporada, um dia antes, né, da temporada ser lançada, skins do passe são vazadas, locais do mapa. Eu não sei, pra falar a verdade, se é tudo proposital. Mas, manos, essa imagem é verídica, tá? E é muito provável que realmente essas três skins e a Wansai também sejam parte do passe de batalha da próxima temporada. Hoje já foi vazado o modo criativo, o suposto local lá em fábrica de descargas, e agora, provavelmente, quatro skins do passe de batalha também. Então, fiquem ligados, porque é possível que até o final de hoje, novos vazamentos aí acabem rolando dentro da comunidade a respeito da próxima temporada. Enfim, comente aí a sua teoria, né, se você acha mesmo que essas são as skins do próximo passe. Eu acho que realmente serão as skins do passe, porque são bem parecidas com as imagens, né, dos teasers que foram lançados anteriormente. E, pra falar a verdade, são skins que eu, aparentemente, gostei, mas eu quero saber, né, as outras skins também que serão lançadas, pelo jeito, somente amanhã no lançamento da temporada. Comente aí embaixo se você gostou dessas skins, e mande pro seu amigo também, né, para ele ficar sabendo dessas skins aí que foram vazadas hoje, e que possivelmente sejam do passe de batalha da próxima temporada do Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau!